Quando eu tinha crise de candidias de repetição, eu fazia banho de assento. Peguei esse hábito pra vida, e mesmo curada da candidias, eu faço isso uma vez por semana. Pego uma bacia grande, coloco duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, água quente do chuveiro e duas gotas de óleo essencial de milaleuca e uma gota de óleo essencial de orégano, água quente da chaleira e sento. E fico ali por uns 20 minutinhos. Amo, é relaxante, é assim, sensacional. Ajuda muito, super recomendo.